O que tu falou que ia falar e não falou, que é as instâncias reservadas, o que é esse negócio aí? A instância reservada, ela é um tipo de forma de pagamento de uma instância, de uma instância de uma máquina virtual. Vamos pensar num EC2, mais básico lá que é a máquina virtual, vamos pensar nisso. Quando você contrata, quando você provisiona lá um servidor, uma instância, você começa a pagar ela sob demanda. O que é pagar sob demanda? Conforme você vai usando, você vai pagar por essa instância. Então, se eu usar uma hora, eu vou pagar uma hora, mas chega um momento que você vai ter instâncias que você vai usar elas 30 dias no mês, 12 meses no ano, né? Por 24 horas, vai usar elas ligadas full time. Vai chegar um momento que tu vai fazer isso. E essas instâncias, tu não precisa pagar sob demanda. Tu vai fazer o quê? Vai pagar uma instância reservada. Ah, como assim? Na AWS tem uma forma que você reserva uma instância. Você fala pra AWS, ó, AWS, eu quero usar esse tipo de instância aqui por um ano. Eu vou usar isso aqui por um ano. Nos próximos 12 meses, eu vou usar isso aqui. Eles, ah, legal, tu vai usar? Beleza, a gente vai te dar 40% de desconto. 40%? É, depende do tipo de instância, 40, 38, 42. Eu arredondei pra 40, tá? Vai depender muito do tipo de reserva, tipo de instância. Mas, eles, ah, beleza, tu vai fazer isso aí, eu vou te dar 40% de desconto. Aí, mas como assim? Por que que a AWS faz isso? Porque no momento que você reservou, você vai ter que pagar aquele um ano dessa instância, né? Não antecipado. Vai pagar normalmente por mês, mas você vai pagar todo mês aquele um ano daquela instância. Com isso, eles sabem, ah, beleza, esse recurso já tá vendido, eu posso aumentar a minha infraestrutura e posso ter novos clientes. Então, por isso que eles fazem essa reserva. Até porque, se tu não reservasse, o que que ia acontecer? Tu ia usar lá, de repente, por 8 horas no dia e aí ia parar. Aquele recurso talvez ficasse parado, porque não necessariamente alguém vai alocar aquele recurso que tu liberou, né? Isso. Então, como eles já sabem que esse recurso vai ser usado mesmo o ano todo. Então, dá pra... não precisa pagar por recurso parado, né? Eles não precisam. Eles não precisam. Então, eles repassam essa facilidade, né? Pro cliente, que é o quê? Já que tu tá me dizendo que tu vai usar, eu te... já que tu vai usar por um ano, olha que louco. Eles te dão desconto porque tu vai usar, entendeu? Tipo, ah, se tu não fosse usar, tu ia pagar mais caro. Mas já que tu vai usar, eu vou te dar 40% de desconto. Massa, hein? Entendeu? Então, a AWS tem isso aí. Vários serviços. Quanto mais tu usa, mais barato eles ficam. Tem vários serviços que são assim e essa questão de reservada é uma delas. Existem formas de reservar. Tu pode pagar tudo antecipado, tem desconto maior. Ou tu pode pagar metade, pagando a metade nos outros 12 meses. Pode reservar por 12 meses. Pode reservar por 3 anos. Pode reservar sem pagar nada antecipado, só ir pagando por mês. Existem algumas maneiras de fazer essa reserva. Agora, uma coisa que eu sempre falo pra galera é... Reserva quando você já tiver monitorado aquela infraestrutura. Já souber o que realmente você vai utilizar nesse período. Porque depois que você reserva, você até consegue revender essa reserva, repassar essa reserva. Não é o ideal, que às vezes você pode perder dinheiro aí. Mas eu sempre falo pra galera que a reserva é quando você tiver certeza que por 12 meses eu vou usar isso aqui e tá tudo bem. Também se por acaso, no meio desses 12 meses, você precisar... Puxa, o meu banco de dados quer um M5 large e não tá mais dando conta. Eu vou precisar de um M5X large. Beleza, você não vai perder aquela reserva. Você pode usar, tem umas estratégias que você ainda consegue pegar aquela sua reserva e fazer uma... Um upgrade. É, 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 fazer um upgrade, fazer mais uma reserva pra fazer um... Um bem bolado. Um bem bolado lá, é. Fazer um jeito lá de continuar com ela reservada. Mas eu sempre digo assim, ó, cara, reserva o que você vai... Eu tenho clientes que às vezes, quando o cara vai reservar, ele, não, se eu vou reservar, eu vou ter 40% de desconto, eu já vou reservar mais cara, porque vai ficar o mesmo preço da mais barata que eu pago hoje, entendeu? Oh, massa isso. Então, ele já reserva na frente. Aham. Falei, ah, já vou reservar uma melhor, porque daí vai ficar o mesmo preço que eu já pagou hoje sem reservar. Se eu precisar aumentar, aumentou. Se eu não precisar, beleza, eu já tô com um recurso maior. Inclusive, isso é uma estratégia pra aumentar o recurso sem pagar mais, né? Sem pagar mais, é isso aí. Pô, tô precisando... Minha instância tá... Meu, já tá no talo. Eu vou ter que, né, pegar uma instância melhor. Então, eu pego uma reservada. É capaz de pagar mais barato ainda. É, dependendo do que for. É, pego uma melhor por um ano e... Porque por um ano é o quê? É só no papel. Eu, tipo, ó, eu vou ficar por um ano, tô reserva. Mas tu paga por mês, né? Não paga o ano todo. Não, não paga o ano todo. Paga por mês, normal.